E nessa quarta-feira a presença de nossa equipe foi solicitada para registrar imagens do acúmulo de lixo e entulhos no conjunto São Fernando em Rolândia. De um lado o posto de saúde do conjunto São Fernando, bem próximo a ele, de acordo com denúncias dos moradores do conjunto, um lixo que está acumulado aqui neste local, à beira do lago, há muito tempo. A situação já dura praticamente há anos e o pior, que do lado do posto, do lado do lixo, ainda está a escola municipal do conjunto. O solicitante Aparecido Soares de Oliveira reclamou da situação. Nós estamos lutando contra esse lixão há tempos, há anos, na verdade. Nós aqui hoje não temos como resolver. Então eu gostaria de envolver poder público, algum responsável, fiscalização da prefeitura, vigilância sanitária, que nos ajude. Porque sempre que a gente procura, pega a placa do carro, segue o carroceiro, que nós vamos lá multar. Então, na verdade, eles têm responsabilidade e um órgão competente para isso, onde o pessoal possa respeitar isso daí. Nós aqui não temos poder nenhum, simplesmente nós estamos tentando combater este lixo. As pessoas não têm muita responsabilidade de ver uma área bonita, principalmente entre escola e posto de saúde. É uma coisa que realmente o poder público poderia nos apoiar de verdade, com seus órgãos competentes, vigilância sanitária, tem poder de ver isso daí. Então, queremos resolver isso de uma maneira de um bom senso. Não queremos intriga com ninguém, queremos simplesmente chamar a responsabilidade para que nos ajude. Tem culpa, sim, temos culpa de ver isso daí, porque passa caminhão de lixo três vezes por semana. Só que, às vezes, as pessoas não estão bem preparadas para cuidar da saúde. Falam-se de dengue. Hoje, aqui, o maior foco de dengue está do lado de saúde. Não quer dizer que alguém da saúde tenha, assim, responsabilidade por isso. Mas, sim, temos que envolver poder público, temos que envolver vigilância sanitária, sim. Porque são órgãos competentes que têm condições de nos ajudar para que isso possamos resolver. Entramos em contato com os órgãos responsáveis em busca de uma solução. Aquele bairro, ele tem um problema, ali tem um ponto crítico e um problema crônico. Desde que aquele bairro foi fundado, ao lado da escola, a gente coloca caçambas ali. Mesmo com as caçambas vazias, o pessoal joga o lixo fora da caçamba. E tem o problema também dos carroceiros que limpam algum terreno ali na região. Ao invés de levar lá no descarte, que é o aterro da Urbasa, joga tudo nas caçambas ali do lado. Quer dizer, ali é um ponto crítico, volto a repetir, e crônico, que a prefeitura, uma vez por semana, nós vamos voltar lá e fazer a limpeza. Logo em seguida, conversamos com o gerente da Vigilância Sanitária. Bom, Vânia, ali é um local que sempre gera problema para nós aqui da Vigilância Sanitária, porque é um local que a população diuturnamente coloca lixo, deposita restos de materiais. É um local que há muitos anos é utilizado dessa maneira pela população ali da região. Então é uma coisa bem complicada. Apesar do fato da prefeitura, através dos serviços públicos e outras secretarias, sempre estar realizando a limpeza daquela região. Mas com certeza é um ponto que gera muito problema e muita reclamação, porque sempre existem reclamações vinculadas ali à proliferação de Aedes aegypti, possíveis criadores. Mas infelizmente isso ocorre porque a própria população da região deposita o lixo erroneamente ali naquele local. E, assim, sobre a questão de vistoria, vigilância já foi várias vezes e, por várias vezes, já foi feito um trabalho lá. O que pode agora, de antemão, você passar como mensagem, principalmente para os moradores daquela região, Rafael? Bom, Vânia, naquela região a gente sempre orienta a população para que, em hipótese nenhuma, faça despejo de lixo ou de sofá, colchão velho, e outros materiais naquela região do lago. Porque isso também existe um comprometimento do meio ambiente ali, do local, que é um lago muito bonito. Isso pode causar até contaminações ali no lago. Então, a gente solicita que realmente a população não faça o despejo desse lixo e desses materiais nesse local, e até mesmo para evitar que aquilo ali funcione como possível criador do mosquito Aedes aegypti, principalmente agora, que nós entramos na época de chuva. Aquele local é um ponto estratégico de trabalho da vigilância sanitária e também do controle de endemias, no que tange ao combate do mosquito no local. A vigilância sanitária, através das agências de endemias, ela vai até o local, ela promove, ela vira os possíveis criadores, a massa, enfim, tenta dar uma destinação correta dos criadores. Só que, infelizmente, a demanda é muito grande, porque o lixo é retirado numa semana. Eu acho que semana passada foi feita uma retirada de lixo daquele local, como foi colocado pela Secretaria de Serviços Públicos. E o que acontece? Essa semana a situação já está caótica novamente, em menos de uma semana. E, infelizmente, isso é um reflexo da população que acaba colocando aquele material ali. E também, infelizmente, os maiores prejudicados são as pessoas que residem ali. A própria pessoa que dispensa esse lixo de forma errada ali, ela está gerando um criador do mosquito que vai na casa dela picar ela. Então, é uma situação bem complicada. A gente pede, realmente, encarecidamente, que a população não faça esse tipo de deposição, né? Que coloque o lixo na rua para ele ser coletado pelo órgão competente, que, no caso, é a coleta pública de lixo. O gerente da Vigilância Sanitária, Rafael Dias, e o secretário municipal de Serviços Públicos, Ismael Ferreira Martins, se comprometeram em fazer o que compete a cada um dos órgãos responsáveis. Ambos pediram que a população colabore no sentido de manter o local sempre limpo.